Olá, eu sou Denise Mascarenhas, eu estou aqui na coluna da Aldeia Nativa e hoje o tema que eu vou falar são os pensamentos negativos recorrentes. E na verdade, esse é um tema e uma situação que exige um desafio, é um desafio tanto para quem sente, quem padece dessa situação, porque eu estou chamando de padecimento, porque realmente não é fácil lidar com pensamentos recorrentes negativos que ficam nos atormentando. Atrás de um pensamento negativo, sempre tem uma emoção recorrente. Essa emoção precisa ser reconhecida. O que deu origem a essa situação? Nós ficamos numa repetição de pensamento e sempre ao redor dele, e sempre no centro desse pensamento, tem uma emoção recorrente. Aprender a lidar com essa emoção, liberar essa emoção, é o desafio de quem tem esses pensamentos negativos recorrentes. E muitas vezes isso é difícil de ser feito sozinho. Muitas vezes requer ajuda e a interlocução com um psicólogo, com alguém que possa ajudar você a destrinchar esse emaranhado e a entender esse processo desses seus pensamentos. Se isso não é uma coisa corriqueira, que é uma coisa recorrente na sua vida, se você tem um pensamento negativo que passa pela sua cabeça, mas isso não é um padrão, há maneiras de trabalhar esse pensamento negativo. Você pode também entender, buscar entender que emoção que está relacionada a esse pensamento negativo e expressar de alguma maneira essa emoção de maneira adequada. Eu falo muito da expressão adequada das emoções, que elas são importantes. Muitas vezes nós engolimos as nossas emoções, nós não colocamos um canal expressivo adequado para nossas emoções. E o resultado é uma panela de pressão. Às vezes você fica ali cheio de uma emoção negativa e isso acionando um pensamento que acompanha essa emoção negativa. Quando eu falo de expressão emocional, eu estou falando de trabalhar no nosso corpo, considerar que nós somos complexos e integrais. nós temos corpo, nós temos mente, nós temos espírito. E tudo isso está num todo que precisa ser expresso. Eu gosto muito das expressões que envolvem o corpo para liberar emoções negativas e, consequentemente, diminuir essa pressão do pensamento recorrente. Dance, procure fazer um exercício de bioenergética, caminhe, faça exercícios, vá para uma academia, isso ajuda você a trabalhar a parte física onde essa emoção se manifesta. E quando essa emoção se manifesta, ela diminui essa pressão, há uma tendência também desse pensamento recorrente, ele diminuir. Mas isso não significa que você, muitas vezes, não precise de uma ajuda de um psicólogo ou de uma pessoa especializada, que ajude você. Vale a pena você investir em algo que ajude você a superar um problema tão grande que é esses pensamentos recorrentes. E, para você que gosta de comunicação, para você que gosta de todos esses assuntos, eu tenho uma novidade. Estou com um curso novo que é o Poder Alquímico da Palavra. E, se você quiser saber mais desse curso, acesse aqui o link e você terá direito a uma aula gratuita e aberta e você poderá saber mais sobre esse poder que todos nós temos e que podemos manifestar. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto